A Sociedade Colombiana de Higienistas Ocupacionais, SCHO, é uma organização sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento da higiene ocupacional na Colômbia, por meio do conhecimento global e da pesquisa aplicada para resolver os problemas que afetam a saúde das pessoas no local de trabalho e seu ambiente. Nossa visão é contribuir para a redução ou eliminação das doenças ocupacionais na Colômbia, e nossa missão é promover a higiene do trabalho como disciplina preventiva profissional nos setores relacionados à saúde ocupacional e ao público em geral. Parte de nossa agenda estratégica visa colaborar e cooperar com outras organizações nacionais e internacionais na promoção e desenvolvimento da profissão, bem como representar os higienistas do trabalho da Colômbia perante organizações nacionais e internacionais.